Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dois Economistas, o melhor podcast de economia do Brasil nesse formato, tá? Em outros formatos tem outros melhores, mas a gente criou um formato único onde a gente domina, né? Criamos o Oceano Azul, né? Exatamente, cara. Ninguém faz nesse formato. Nesse formato, não comigo e com você, não? Aliás, o Spotify podia criar uma categoria para esse formato. Para a gente ficar em primeiro. E único. Fala pessoal, estou aqui numa inserção aqui dentro do episódio dos Economistas, né? Charles, aqui de uma emagrecida brincadeira. Meu nome é Gui Cadonho, estou especialista em renda fixa e eu estou entrando aqui, invadindo rapidinho esse episódio para falar o seguinte. Você ficou com vontade de se tornar um assinante aí da Finclass? Então deixa eu só dar um recado rapidinho para você, tá certo? Pode deixar o seu dia muito melhor. Eu só vou precisar de dois minutinhos seus. Antes, vou me apresentar rapidinho caso você não me conheça. Meu nome é Gui Cadonho, estou especialista em investimentos, estrategista, chefe da Spitz e principalmente já participei aqui do podcast Os Economistas, lembra? Olha só. Semana passada foi o dia das crianças e eu vi uma informação que me preocupou um pouquinho. Sabia que mais de 35% dos jovens brasileiros entre 18 e 24 anos fazem parte daquela famosíssima geração neném, aquela que não trabalha e nem estuda. Que saudades. O problema é que muitas vezes isso não é nem culpa dessas próprias pessoas. Afinal, elas não tiveram a educação financeira adequada passada por seus pais e por suas mães. Mas isso não vai ter chance alguma de acontecer com seus filhos. Sabe por quê? Porque a equipe da Finclass estava pensando em como dar uma solução completa para pais e mães garantirem o futuro que seus filhos merecem. E principalmente, como fazer isso por um preço super acessível para que qualquer um consiga realizar esse sonho tão nobre. Para isso, a Finclass criou o plano Meu Maior Tesouro. Uma solução completa para você que já é ou ainda vai ser pai ou mãe e que quer um futuro seguro e cheio de oportunidades para os seus filhos. Você assina a Finclass com 20% de desconto e ganha diversos bônus exclusivos. Dentre eles, 5 ótimos livros na esquilo. É a sua chance de dar oportunidade que seus filhos tanto merecem. E o último segredo, só entre a gente, tá? O plano Meu Maior Tesouro foi bolado pela Finclass para pais e mães. Mas se você for esperto, pode aproveitar e assinar a Finclass com desconto e ainda ganhar vários bônus exclusivos. Mas tem que ser agora, hein? Porque a promoção só vai até o dia 23, beleza? Então é só mirar no QR Code que está aí na sua tela ou ir no link da descrição que você garante essa oportunidade única. Agora, Charles, Pete, podem voltar à cena e bom podcast para vocês. É o seguinte, Pital. Hoje, temos uma turma aqui de primeira. Álvaro Frasson é macroestrategista do Banco BTG, atuando como analista de Equity Research. Não sei nem como eu consegui falar isso. Equity Research? Caramba, tá afiado. E temos também Bruno Lima, que é analista sênior de Equity Research também, especialista em renda variável no mercado de varejo. E antes eu estava conversando aqui com eles, fazendo um bate-papo, Pete. Eles vão falar para a gente o seguinte. O dia certinho que a Selec vai começar a cair. Tá. Vai cravar, vai cravar. Cravar, dia, hora, tudo mais. E um outro ponto interessante, tá? Vale ou não vale a pena investir no Tesouro IPCA mais? Porque você sabe que muita gente perdeu dinheiro com ações, perdeu com fundos imobiliários. E conseguiu perder. Perdeu com ações. E aí o cara veio para o Tesouro IPCA e falou, cara, chega, eu vou investir na renda fixa, não vou perder dinheiro mais. Aí pegou o IPCA mais 3,5 e agora está tomando na cabeça, né? Excelente. Então estamos com uma turma de primeira aí. Álvaro, Bruno, muito obrigado por virem aqui nesse podcast. Valeu, gente, valeu pelo convite aqui. Estamos super felizes de estar falando com vocês e de bater o papo sobre macro, equity, tudo que for necessário. E num momento único, né? Porque envolve muita coisa no mundo, no Brasil. E a gente estava começando a imaginar que seríamos felizes com uma Selec de 2% e a realidade bateu na cara, né? De que, historicamente, o Brasil é um país com uma inflação que é resiliente, né? Vem aí nos últimos... Só nos últimos 50 anos e, de repente, a gente achou que dava para ter Selic de 1%, 2%, né? Então, será que a gente pode começar por aí? Porque muita gente tem me questionado o seguinte. Deflação. Dois, três indicadores aí mostrando deflação nos últimos meses. Mas isso é meio fora da realidade. Já, já, no mínimo, uma inflação aí de 5%, 6% ao ano, a gente tem estruturalmente, né? Ou não, ou a deflação veio para ficar. O que vocês acham disso? Boa, vou puxar isso aqui, Bruno. Bom, em relação à inflação, de novo, esses três meses que teve deflação, a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio. Porque o que aconteceu foi efeito de preço administrado para baixo, né? Traduzindo no economês, né? A gente teve medidas do governo que, pô, canetaram ali redução de imposto para baixo de gasolina, de outros combustíveis, energia, transporte, enfim, uma série de bens ali, de serviços, que reduziram o preço desses serviços e a inflação foi para baixo. Preço livre, aquele que o governo não controla, os núcleos de inflação com o de serviço está muito grande, e essa categoria de inflação não caiu. Então, o que caiu foi esse efeito base, porque, olha, pô, teve ali uma medida do governo para conseguir reduzir os preços. Dito isso, a expectativa de inflação ainda continua elevada no Brasil, mesmo com essa queda. A gente está com uma inflação aí, no final desse ano, de 5%, no ano que vem, por aí também, o que são dois dados ruins, na verdade, porque são dois dados acima do teto da meta de inflação. O Banco Central, o CMN, o Conselho Monetário Nacional, define, olha, a inflação, o centro da meta é X, você pode X mais 1,5% no máximo. Esse X é 3,5% ainda ou não? Esse ano é 3,5%, o ano que vem é 3,25%, e 24% é 3%. E aí a banda é sempre 1,5% para cima. Me engana que eu gosto, né? 3% de meta, né? Mas tudo bem. Seria uma alegria da porra. Exato, né? Não, é assim, o CMN, ele faz essas revisões, ele sempre com 2, 3 anos de horizonte para frente. E aí agora a gente está vivendo um mundo, que não é só o Brasil não, né? O mundo inteiro está com uma inflação bastante desafiadora, bastante persistente, né? O Banco Central americano teve que, ano passado, se desdizer sobre se essa inflação era temporária ou não. Passageira. Se era passageira ou não. E aí essa história mudou, né? Aí vem uma inflação na Europa também muito grande por conta de energia, tem a história da guerra lá fora. Então, acho que a inflação no Brasil, ela, claro, está declinante versus os últimos 12 meses. Mas é meio artificial, é isso que você está falando, né? Mas ela tem um lado artificial, que é o preço administrado para baixo. Ano que vem também tem essa história, né? Porque o Executivo mandou para o Congresso o projeto de lei orçamentária anual com a ideia de manter a isenção desses impostos sobre esses bens, né? Desses impostos sobre esses bens. E isso também joga o preço administrado em 2023 também para baixo. E ainda assim, a inflação, a expectativa de inflação está acima do teto da meta. Então, assim, a inflação em 12 meses, ela está menor do que nos 12 últimos meses. Mas o qualitativo ainda está bem desafiador. Então, por isso que tem, pô, o juro está desse tamanho, tem muita coisa para a gente falar que vai trazer um cenário de inflação ainda bastante desafiador. Esse papo é continuar bastante quente aí para alocação e para macroeconomista. Olha aí, Pitão. Vai! Chuta qualquer coisa aí. Dei uma puta de uma aula aqui. Manda pau. Cara, é que assim, eu sou economista de informação, mas eu sou muito mais focado em mercado de ações, né? Assim, de fato, cara, acho muito... Eu acho que a gente está vivendo esses últimos três anos no mundo, muita coisa que a gente está vivendo pela primeira vez. Então, é muito difícil. Eu acho que você ter qualquer grande, assim, alguém bater de fato na mesa, cravar. Agora, você começa a ver... Bater o quê na mesa? Não, tem a certeza, uma convicção muito grande. Pode falar aqui. Mas, por exemplo, você pega alguns indicadores globais, tem muita coisa que te leva uma pulga atrás da orelha, né? Você pega preço de frete global, despencoa. Você pega preço de carro usar nos Estados Unidos, está começando a cair, pô, de forma acelerada. Pô, a gente estava discutindo a questão de gás na Europa, né? Os preços de gás na Europa estão super altos. Você pega a curva futura do gás, o negócio já está fazendo assim. Então, eu acho que o mercado, ele vive... E foi assim durante os meus quase 20 anos de mercado até agora. O mercado, ele vai criando as narrativas e ele tende, volta e meia, a perpetuar o momento, seja para o bem, seja para o mal. E você acaba sendo surpreendido de uma forma meio abrupta, né? Tipo, o combustível ir subindo. O pessoal acha que vai subir até 500 dólares o barril. Combustível caindo. Não, vai chegar a 10 dólares o barril. E, na verdade, fica ali entre 60 e 100. E a gente sempre achando que vai para o lado... A curva de oferta e demanda não tem como você sair muito dali, né? É que, de novo, a gente está vivendo muita coisa pela primeira vez. Então, eu acho que, nesse aspecto, sempre é bom ter cautela, né, cara? Sempre aquela discussão muito boa, né? Aquela disclaimerzinha. É, sempre bom ter cautela porque, de novo, tem muita imprevisibilidade no decorrer agora. Poxa, a não ser que, de fato, tenha aquela... Eu sou, de novo, sou economista, né? Tem aquela discussão de você quebrar a espinha dorsal ali da inflação para que ela comece, de fato, a cair de forma significativa. Bom, em algum momento, a política monetária deveria fazer seu efeito. Foi um caminhão de juros que a gente, de fato, colocou aqui no Brasil, ainda mais quando você olha em relação ao resto do mundo. Em algum momento, essas coisas deveriam começar, né? Você acha que o Brasil saiu na frente do resto do mundo, nos juros? E isso está fazendo diferença agora? Não, eu vou deixar o... Acho que é mais fácil o Álvaro, que é o cara que é o economista, né? Não, assim, de fato, o Brasil saiu na frente nessa história. Mas acho que você bem comentou, né? Pô, a gente chegou a 2%. Em algum momento, a gente entendeu que poderia ser... Operar com juros de país desenvolvido não deu muito certo. Eludido, eludido. Ah, saudade, saudade. É, exato. E, assim, acho que o Bruno falou muito bem. Pô, a gente teve um choque muito grande contra a pandemia. Teve ali uma alta muito grande de vários serviços custos, frete, que agora está caindo, né? Gasto e tudo mais. Mas o juro no Brasil, ele historicamente é mais elevado, né? Então, a gente precisa de um juro real mais alto que na média de outros países para conseguir baixar nossa inflação, porque a gente tem uma inflação historicamente alta e persistente. Aquela coisa da inércia inflacionária que o Plano Real quebrou lá em 95, 94, né? Claro que a gente não vive aquela situação pré-Plano Real, mas é uma inflação que tem se mostrado mais persistente por questões de importação, de inflação, como o Roberto Campos fala, geralmente, nos seus palestras. Olha, tem uma inflação importada vindo e que impacta aqui dentro. Então, alimentos, pogrãos, preço de frete, energia, tudo está encarecendo. E a gente vai precisar de um juro mais alto. Então, portanto, se a gente pensar hoje a Selic está 13,75 e botar a expectativa de inflação 12 meses à frente, que está de 5, a gente está falando de um juro, uma Selic real exante de 8,75%. Isso aí, pô, é assim, é um animal em extinção na fauna dos investimentos globais, entendeu? É muito grande. Você acha que é pouco risco para um retorno que faz sentido, para quem quiser ganhar dinheiro? Eu acho, assim, pô, assim, eu acho que, assim, na minha cabeça macro, e aí eu olho para a júria, é claro que eu tenho um olhar talvez mais para a renda fixa do que para a equity, como é o caso do Bruno, mas, assim, a relação risco-retorno do pós-fixado, pô, ela está muito interessante. É que, olha só, geralmente, quando a gente está em um ambiente contracionista, ou seja, quando a Selic real, ela está acima do juro real neutro da economia, aquela Selic que é para baixar a inflação, que é para bater em atividade e baixar a inflação, é bom você ficar em pós-fixado, em algum momento você comprar um pré-fixado, e daqui a pouco essa Selic vai cair. Qual que é esse momento? Porque o momento é uma palavra muito ampla, né? E tem gente machucada, né? E tem gente machucada, aquela história que ele estava falando. O cara que entrou, o que a gente pode falar primeiro para o sujeito que veio para o Tesouro, pegou um IPCA mais 4,15, achando que estava fazendo um bom negócio e agora está desesperado? Quer dizer, foi um erro dessa pessoa, provavelmente, porque estava num momento de subida. Mas o que você acha que vai acontecer? Você acha que agora seria um bom ponto de entrada no pré e mais algum título? O que você pode falar dentro disso que o pitch botou? Olha, como é que eu particularmente gosto de ver essa história? A gente fala isso no nosso comitê de alocação lá do banco e tal. Esses dias eu fiz uma conta ali que eu achei bem bacana. Eu calculei um gap de política monetária. Eu pego a Selic real ex-ante, então a Selic de hoje menos a inflação dos próximos 12 meses, e comparo com o juro real neutro. Então, geralmente, quando isso é maior que zero, então a minha Selic real está acima do juro real neutro. Então, eu estou num ambiente mais contracionista. E se ela está baixa, eu estou num ambiente expansionista. O pessoal vai definir o que é o juro real neutro. O juro real neutro é aquele juro real que não incentiva nem desincentiva a economia. Não estimula. Não estimula nem desestimula a economia. Isso na conta do Banco Central hoje é 4%. Eu acho que é um pouquinho mais, mas na conta do Banco Central é 4%. Geralmente, quando esse gap está positivo, ativos pré-fixados, eles começam a performar melhor que ativos pós-fixados. Então, agora seria um bom ponto de entrada para pré-fixado. Vírgula, mas... Sabia, sabia que ele ia fugir. Você vê que é economista. Foi para o economista. Para quem não sabe, na faculdade de economia, a gente tem uma matéria, igual tem macroeconomia, microeconomia, a gente tem a matéria massa, que aí é onde a gente aprende. A matéria depende, né? Depende de um, depende de dois. Não em tanto. Eu tive não em tanto na PUC. Então, aí nessa história do pré-fixado, a gente tem um relatório lá de alocação mensal e tudo mais, a gente escreveu sobre isso. Olha, pela conta, pela matemática, na minha cabeça está muito bom agora você investir em pré-fixado. No entanto, você tem riscos ali de dois, três meses que talvez você não precisa comprar agora, você não precisa tomar esse risco agora. Tem o risco... Eleitoral. Eleitoral, tem o risco fiscal, sobretudo no ano que vem, que a gente não sabe exatamente como é que isso vai acontecer. Ainda assim, tem um risco lá de fora que, pô, a gente está achando, está todo mundo achando que o Fed Fundraitor, que é a Selic americana lá, vai para 4,5 no final do ano, mas pode ser que ela vá para 5,5, 6 e é isso. Pô, pode ser um reflexo de mais inflação ainda. Talvez a Selic demore mais para cair. Tem essa história toda. Então, você não precisa comprar o risco agora. Você pode esperar um, dois meses, na minha avaliação, três no máximo, para comprar um pré longo, um pré de três, quatro, cinco anos, para a pré-fixada ser longa, é diferente do título de inflação. Mas, pela conta agora, pô, se você imaginar que você vai pegar um 13, 75 ou 14 ou 15, se pegar um bancário pré-legal de 4, 5 anos, poxa, sem volatilidade, está muito bom, né? Lembrando que tem que ficar até o final, né? Para o cara conseguir essa rentabilidade, eu acho. Ah, pera, pera. Você que é o senhor disclaimers. Esqueceu desse. É bom, é bom. Tem que, se o cara sair antes, é um pouco... Ah, essa rentabilidade não é garantida. Quando eu falei 3, 75, 14, é se você pegar ali uma LTN, que você tem liquidez, né? Nos outros bancários, você vai ter que ficar até o final. Excelente. É que, no final, esse negócio, ele conversa muito também com o perfil de cada um, né? Assim, é perfil de risco, né? A gente tem uma discussão... O investidor aqui no... Assim, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, que o pessoal olha muito a alocação, né? Aquela coisa do portfólio 60, 40, quanto eu votei em ação, quanto eu votei em bonds aqui, a gente acaba olhando muito para as caixinhas e, às vezes, perde a figura, né? De quanto você está alocado em tudo. Mas, o meu ponto aqui é... Poxa, é muito importante você saber como é que está a tua disposição de risco, quanto eu estou em pós, quanto eu estou em pré. E, no limite, pô, o Pete, de repente, ele é um cara que tem muito mais profissional a risco do que eu. De repente, para ele, sei lá, ele tem estômago, né? Já tem... E fígado. Já está com vontade e fígado. Para estar mais o pré do que, sei lá, do que o Charles. Mas, no limite, o que a gente tenta fazer lá é entregar meio que uma espinha dorsal pensando um pouco no perfil de cada um. E aí, parênteses, disclaimer, né? Esse negócio do perfil, acho que é importante comentar, né? Você muda o teu perfil de investidor ao longo da tua vida. Você vai ganhando um pouco mais de estômago. Exatamente. Ou menos, né? Bastante. Ou menos. Eu falo muito para o pessoal. Eu tinha 25 anos, não era casado, não tinha filho. Tenho 42, sou casado, tenho um filho. Enfim, né? Então, é muito... Acho que depende muito também entender a perspectiva de cada um em relação à tua trajetória, seja o que você faz do teu trabalho, teu perfil de renda e como você vai investir o teu dinheiro, para quê, o que você busca, o teu objetivo. Então, isso tudo casa. A gente tenta, de novo, entregar uma espinha dorsal com base no mapa de risco. Não é só o retorno pelo retorno. É o retorno ajustado ao risco que importa. O teu risco ao risco de mercado e o teu risco investidor, pessoa física, né? Você como... É tanto que a gente tem no nosso relatório lá, pô, assim, a gente faz uma alocação, a gente faz um relatório macro de estratégia de alocação. Você tem, dali, no final, três perfis, né? E aí, enfim, então, tomar pré, tomar um risco parecido com bolsa, porque você está, você está, no final, comprando um pacote Brasil, né? Um pacote Brasil para cima. Vamos falar de coisa legal? A gente está falando de renda fixa, velho. Não, não, mas é que... Cara, vamos falar de bolsa, mano. Equity researcher motherfucker. Eu acho que a gente matou a galera que estava interessada dando tesouro, né? Eu acho que sim. Então, historicamente, quem entrar agora, para o longo prazo, está entrando em um bom momento, se não der nenhuma... É, eu acho que para encerrar o assunto de renda fixa, eu pegaria agora a maior parte do bolo que você tem pós-fixado, se você é conservador, porque você vai ter ali um juro real de novo, muito bom, com baixíssima volatilidade. Então, a gente tem que entregar para o nosso cliente o melhor retorno ajustado ao risco. não me interessa eu dar 30% com 20% de volta, se eu posso dar, de repente, 20% de retorno com 5% de volta. O cara assusta menos, entendeu? Ele não infarta, basicamente. É, basicamente essa história. Esse é o ponto bom mesmo. É. E aí... Mas é verdade. E assim, aí, pô, inflação, acho que ainda é uma coisa boa para comprar, porque, pô, o juro real está 5,7%, 5,8%. Tenho dificuldade de ver esse negócio muito tempo nessa mesma taxa ou mais. O que isso pode acontecer? Pode. Mas não vejo. Então, acho que em algum momento tem que fechar esse juro longo. E aí, pré. Então, assim, eu cascatearia em pós, inflação em pré. Mas eu acho que são bons ativos para ter agora. E aí, bolsa, vou deixar o Bruno falar que se entende muito mal. Cascatearia. Anotei aqui, é um bom termo. Cascatearia. Vai, Bruno, vamos falar de coisa legal, empresa, imóvel, essas coisas que flutuam e deixam a gente bem... Milionário. Sim. Alguns, né? Alguns, Charles. E aí, como é que estamos em renda variável? Chega de renda fixa. Cara, acho que nessa linha de perfil de risco, eu estava falando com o Charles antes de trocar uma ideia começando aqui. Eu acho que a bolsa hoje ela tem um momento, não vou dizer que é um momento único, mas acho que é um momento interessante para caramba que quando a gente coloca em perspectiva você tem um nível de preço muito bom e com um binômio que é no mínimo interessante, que é a capacidade de você ter ganho de capital, que é a valorização da ação, com um bom carrego de dividendo. Poucas vezes a gente viu isso. Você tem a qualidade... O que eu estou falando é o seguinte, desde 2015 para cá as empresas reduziram muito dívida, estão gerando muito caixa, então o endividamento é baixo, a geração de caixa que existe hoje ela vai uma parte menor para pagar dívida e uma parte maior está indo para recomprar a ação e pagar dividendo. Então quando você pega o retorno total do acionista, que é o quanto a ação valoriza, a recompra que a empresa faz e o dividendo que a empresa paga, está em um patamar interessante para caramba. E o preço está interessante. Você olha... A gente olha os múltiplos, eu já estava comentando que é o preço-lucro lá, eu não vou entrar na tecnicidade, mas basicamente em quantos anos... alguma coisa assim. Então hoje está... Hoje na bolsa como um todo está em sete e meio, então nove esforos é o seguinte, em sete anos e meio você recupera o capital investido, só com a geração de lucro das empresas do Ibovespa inteiro, respeitando aquela ponderação da participação de cada empresa no índice. Eu acho que tirando Petrivalho estava em nove. Tirando Petrivalho é isso aí, está em nove. Que é bem abaixo da média. Que é 12,7. Mas porque tem um risco maior envolvido, um risco talvez governamental, digamos assim. É que na verdade a gente lá, a gente tira Petrivalho para fazer esse ajustado, porque Petrivalho hoje eles representam 30% do índice. E aí para você... E o índice... O Ibovespa é muito concentrado ainda, né? No passado ele era muito mais, hoje ainda continua, 50% do índice é banco e commodities. A gente tira esses dois para reduzir o que a gente chama da ciclicidade. Eu não sei, assim... Vamos lá. Qual vai ser o preço do Minério de Ferro no que vem? Foda, né? Posso pular essa? Agora o chão do Minério de Ferro pode pular, a gente responde. O problema é que Petro e Vale é distorcido. Olha a Petro aí o resultado desses últimos dois anos. Você não pode perpetuar isso e tal. E aí você pode, por causa da Petro e da Vale, achar que o índice está barato, o cara e o resto está tudo distorcido. Exatamente. Mas se você pegar, por exemplo, a gente faz lá, se você... Vamos pegar o Small Cap? O Small 11? Tem pra caralho. Tem muito. Tá 10 vezes lucro. Compro todos os meses. Não é nenhuma recomendação. Mas eu compro todos os meses porque as Small Caps caíram muito. Como eu não quero fazer um Stock Picking pesado, mas quero aportar muito, eu aportando no índice, quando as Small Caps subirem, eu vou ganhar. Provavelmente eu vou ganhar menos do que cada ação individual. Mas eu não corro o risco da ruína de investir. Então, cara, é um puta instrumento. E fazendo a ligação com esse papo anterior de juros, o Small Cap é o índice que ele mais responde à questão de curva de juros. Se você botar um gráfico lá do Small 11 contra juros, você vai ver a boca de jacaré, quando o sol... Inversalmente proporcional. Exatamente. E, poxa, são empresas mais ligadas ao que a gente chama do mercado doméstico, do mercado interno. Então, se você quer ter uma exposição maior a empresas ligadas ao ciclo Brasil, mercado interno brasileiro, o Small 11 tem uma proporção maior. Ele responde mais a isso. Mas isso posto, voltando à discussão inicial, se está barato ou não, você tem chance de comprar para uma empresa boa, quando eu digo boa, com histórico de execução, com qualidade, com balanço, musculatura de balanço, desalavancado, gerando caixa com possibilidade de ganho de capital. Então, você tem um carrego ali de receber dividendo e, enquanto isso, você tem a opcionalidade de fazer a ação se valorizar. Cara, momento interessante para caramba, na nossa opinião. Acho que faz bastante sentido respeitando, obviamente, essas discussões inteiras. E o Brasil, cara, no mundo, ele está, no momento, no mínimo, meio que na vitrine. Porque está todo mundo fudido, não é mérito nosso, não é bom falar isso. É que os outros estão muito piores. tem isso, tem isso, que o relativo, a gente está quase levando ali de W1 muita coisa, o pessoal está com dificuldade. Agora, tem uma prateleira de emergência ali que tem Turquia, Rússia, e a gente acaba se destacando por ter liquidez, poxa, uma economia forte. Exatamente, as instituições funcionando, subir os juros primeiro, provavelmente deve ser o cara que em algum momento vai cair os juros primeiro. então você fala, opa, você pega ciclo de queda de juros, como é que a economia responde? Um ponto que me chamou a atenção na nossa conversa, que pouca gente está percebendo, eu acho que é esse detalhe de que existe uma possibilidade de alta das ações e ao mesmo tempo da turma travar agora esse dividendo num valor interessante. Isso tanto para ações quanto para fundos imobiliários. E o pessoal não está acordando. Aqui de novo, tem que ter, antes de tudo, vocês têm uma galera aqui também que faz bem isso. você tem a possibilidade, você tem que ter disciplina. Se você não tiver disciplina também daquela discussão todo mês, quanto eu recebo, quanto eu gasto, quanto eu invisto, vou investir quanto, o que eu quero. Tem essa disciplina de você estar ali investindo de forma recorrente, obviamente o preço você tem que questionar. Só que o meu ponto, a nossa discussão aqui, o nível de preço hoje, e eu gosto de repetir isso para caramba, o preço é a primeira rede de defesa de todo e qualquer investidor. Margem de segurança. Exatamente, é o conceito da margem de segurança. Quanto mais você está pagando pouco hoje pela capacidade de geração de valor do ativo, melhor, porque o preço está aceitando muito desaforo. No limite é isso. No limite, a gente acha que a Bolsa Brasileira hoje, o nível de preço atual, você já está com muita coisa implícita ali, perspectiva de crescimento futuro, de geração de valor futuro, que é uma perspectiva relativamente conservadora, dado o ciclo de juros. E já até subiu um pouco, que ficou ali em 90 mil pontos, olhando para a gente com aquela cara de me pega, me adota, aquele cachorrinho. 95 mil pontos, ninguém queria. Mas o 7 vezes e meia preço do que a gente falou, mesmo colocando o Petri Valley na conta, é o mesmo nível de 2005, 2006. Absurdo. Como se nada tivesse acontecido desde então. Só que de 2005 a 2000, até hoje, olha o que aconteceu com o cara. e outra coisa que eu gosto de falar muito, a empresa é um organismo vivo. A empresa de hoje não é de empresa de 10 anos, 15 anos atrás. Empresa, pô, ganha mercado. Você muda, você cria nova linha de negócio, você olha, investe numa planta que você não tinha, o teu retorno marginal muda. A empresa é um organismo vivo. Sim. E aí volta o e-mail o pessoal fica encorado na questão do preço e preço não quer dizer nada. No limite do meu ponto, vamos lá, refraseando, não quer dizer nada. Eu sabia. Mas digo assim, o preço, ele é só uma perspectiva de valor que o mercado te dá. Mas cara, a percepção, a capacidade de geração de valor de toda empresa, ela muda constantemente no tempo. Porque a empresa é um organismo vivo. Sim. Então, quando o pessoal ancora o preço, não, ele é, pô, tá 20, mas eu comprei a 25, não vou... Que bobagem, né? Paguei, sei lá, paguei 15, já subiu para 20, poxa, já ficou caro. Por quê? Isso é uma sardinhagem do caralho. Então assim, acho que essa é uma boa, que no limite, cara, eu não sou especialista nisso, mas a discussão dos viés cognitivos lá, que você fica ancorado, aquela discussão toda, a barreira psicológica Preço médio. O preço médio. A barreira psicológica é difícil, você querer recuperar o que você perdeu, né? Perdeu. Imagina assim, pô, tô perdendo de ano ação, vou recuperar nela mesma. É, não faz sentido nenhum. Poxa, cara, se o negócio ficou pior, vende, vamos para uma empresa que tá melhor. Cheio de coisa boa aí, né? Cheio de... É difícil. Cheio de barganha, aí os caras ficam apegados a... Fala um aí que você perdeu, Charlão. Não, no caso eu não perdi, porque... Não, não tenho IRB, eu ganhei muito dinheiro, por exemplo, com a Oi, e comprei na faixa 50, 60 centavos, saia dois e pouquinho, e tem gente abraçada até hoje com a empresa aportando mais, querendo recuperar o dinheiro que perdeu nela, nela mesmo, e não estuda se o setor mudou, se aquilo ainda, se a empresa é a mesma, se continua... Cara, eu queria falar um pouco dessa parte setorial. Eu tinha esquecido uma pergunta. Qual o setor é bom? Qual o setor que tá mais barato hoje? Porque eu sou dono de uma caixa de análise também, a gente tá vendo, principalmente, o setor de construção civil, empresas muito com caixa robusto, empresas muito bem tocadas, que caíram 70, 60%, enquanto o resultado não sofreu nem 10%, digamos assim. E eu, principalmente, tô aportando muito no setor de construção civil. Eu queria saber, setorialmente, qual o setor que vocês acham que tem uma grande oportunidade hoje? Cara, eu vou te dizer assim, a gente olha muito pra... Bom, vamos lá. Se juros cair, vai. Isso. C. C. Disclaimer. Então, não, aqui é um combate de disclaimer. Belo ponto de partida. Não, se juros cair, por definição, por natureza, os setores mais ligados à economia doméstica vão performar bem. Consumo, varejo, construção, shopping. Mas sabe o setor que... Vamos lá. Qual foi o melhor setor até agora, desempenho no ano do Ibovespa? Pros dois. Qual foi o melhor setor? Puta, boa questão, cara. Olha, bancos performaram bem, pelo menos na minha carteira, a gente vê que... Acho que Itaú subiu 10%, Banco do Brasil também subiu bem. Agora, você pode pegar o próprio varejo, por exemplo, a Magalu deu 100% nos últimos dias. Só que você for pegar nos últimos dois anos ou um ano, o cara se fodeu. Então, caiu 80% e subiu 100% agora, né? O melhor setor no ano no Ibovespa, ponderado pela participação, foi serviço básico. Energia elétrica e saneamento. O que vocês têm na carteira? Sanepato, essas coisas? Não, a gente tem umas carteiras recomendadas lá do banco, né? Se você pegar o que a gente comentou, por exemplo, na carteira de dividendo, a gente tem uma participação relativamente grande no setor. Empresa de transmissão, a gente está lá na carteira, tem Alupar, que a gente coloca. Mas, poxa, assim, nos relatórios, né? A gente tem Alupar em transmissão, Eletrobras, também é um nome... A gente trouxe o pessoal da Taís aqui, né? Foi muito bom o episódio, né? Foi, foi. Mas o meu ponto nisso é que é um setor que ele também responde à questão de juros. Quando você olha a correlação histórica do setor em relação à curva de juros, é um setor que ele responde Ninguém olha para isso nesse setor nesse momento muito, porque a gente considera ações defensivas, não ações agressivas. Só que retorno ajustado ao risco desses caras hoje talvez seja super interessante. Talvez não, mas a gente acha que faz sentido, que é interessante. Tem uns nomes lá que a gente coloca. Mas o meu ponto é o seguinte, poxa, todas as empresas que tem geração de fluxo caixa lá na frente, quanto mais lá na frente esse negócio for, mais elástico, mais exposto você está à queda de juros. O que a queda de juros é, cara? Na verdade, ele é um... É o quanto você... Prez do dinheiro. Isso, prez do dinheiro do tempo. E a energia, energia e saneamento, o negócio é o seguinte, o cara capta muito dinheiro, investe aqui para ter um retorno em 50 anos. Então o custo desse dinheiro aqui importa muito ao longo do tempo. Só que esse cara, ele é o quê? Ele é a inflação mais alguma coisa no fluxo. Ele está tirando inflação mais alguma rentabilidade real aí. Cara, no limite, esse cara é uma NTNB da vida. Você acha que ele é um tesourão, né? É, esse cara é uma NTNB da vida, só que em récord, né? Turbinado pelo... Se a economia vai bem, o que acontece com o volume das distribuidoras? Melhora tanto no industrial quanto no doméstico. E aí você comece. Ele está gerando muito caixa, não tem mais uma planta, uma planta, perdão, mas não tem nada, uma linha de transmissão para fazer, vou pagar mais dividendo. Te retorna caixa. Isso. Sim. Você está levando aquele negócio no tempo. E às vezes até prefiro que ele pegue, que nem a gente conversou da Thaís aqui. Se tiver um bom negócio para fazer, eu prefiro que ele utilize o meu dividendo para comprar uma... para montar uma linha nova, porque de repente ele vai ter um retorno que eu não vou conseguir. Que é outra discussão. E nós gasta, né? Principalmente quando cai de sexta-feira ou... O dividendo. Quando pinga ali. Mas é interessante. Agora você vê, nas últimas semanas, algumas ações do varejo responderam muito bem aos juros. E a deflação, né? Saiu deflação, o mercado já projeta. Bom, se continuar desse jeito, a Selic pode cair. Isso é um tema que a gente tem que falar. Talvez no segundo trimestre do ano que vem, o 0,25. Não, ele vai falar... Só aquele gostinho, né? Para deixar para o final. Porque assim, ou não precisa nem cair. Se no final da reunião do Copom, alguém só falar o seguinte, ali no final da ata, estamos otimistas para a próxima reunião. Podendo, talvez... Na tal da comunicação do Banco Central. É, puta, cara, já vai, o mercado já vai, porque a gente sabe que o preço fica tudo muito antes, né? Ué, você acabou de falar ações que subiram para caramba num prazo muito curto de tempo. O mercado começa a antecipar um pouco essas discussões. Sem dúvida. E aí, esse é outro ponto, que só para a gente passar a bola para falar um pouco mais sobre isso. Sim, na verdade, vou quase criar um embate aqui. Um bafafá. É, às vezes você, quando você esperar no mercado de equity, é assim, né? Quando você, quando acontecer, o negócio... Já está tarde, já passou. É, mas nem bate. Para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal, né? Isso, você tomar a decisão, não, quando for, não, tem que tomar um pouquinho, né? Quando for, já vai estar precificado para um cacete, já vai estar para trás. É que para essa história, eu vou muito em linha com o Bruno, você não tem que olhar exatamente a Selic, você tem que olhar o contrato futuro de juros, que é o ator da curva DI. E como está? Curva pré. Então, a curva pré hoje, ela precifica a corte de 1% no segundo trimestre. E como é que o afegão médio aqui, o cidadão comum, machucado, que perdeu o dinheiro, que quer aprender isso, aonde esse cara vai olhar esse indicador? Ou ele não tem acesso? Não tem acesso, não tem acesso. Acho que na B3 você consegue essas taxas. O relatório do BTG. Hã? É, os relatórios do BTG, com certeza. Tem, relatórios gratuitos, né? Tem, tem bastante material. Onde é que a galera pega aí? O site do banco hoje tem o BTG Pactual, né? É, lá a gente tem uma plataforma, inclusive tem uma plataforma nova aqui, que a gente está colocando no ar de research, que, poxa, vai ter até muito mais conteúdo, vai ter público, inclusive, inclusive da parte macro, está disponível, só se inscrever. e esse indicador, ele vai poder pegar lá, por exemplo, provavelmente vai ter, né? Algumas informações. Por exemplo, hoje, isso é um desconto entre as taxas tipo DI, F, 1F, 25, menos o 24, menos o 23, você consegue fazer um gap, é uma... É, você pega o juro, a gente tem um relatório lá que se chama spoiler macro, ele é aberto e vai continuar aberto. Esse relatório, você tem lá uma parte de juros, curva DI, janeiro de 2023, janeiro de 24, janeiro de 25, o que está precificado de juros na curva? E não só hoje, mas comparado a um mês atrás, desde o início do ano e a 12 meses atrás, para justamente você ver essa evolução ao longo do tempo. Então, assim, hoje, o que está na curva? Em junho de 2023, já está ali nos seus 12,75. Uma queda... Então, o mercado já está fazendo... Então, esse é um debate hoje macro super importante. Então, quando vai cair a Selic para a turma aqui? isso, e como um bom economista, erre, porque se acertar, você vai gerar um problema. Render um reels daqui a seis meses. Qual mês? Vamos lá, pergunta aqui para a galera. Em que mês a Selic vai começar a cair? Vamos lá. Então, tem várias maneiras de perguntar. Então, eu vou adotar a matéria Depende 3, o que é essa mais difícil. Ok, beleza. Se você pegar a curva de juros, portanto, o mercado, ele já está precificando queda a partir de março. perfeito. Um corte de 25, é o que está na curva hoje. 0,25. 0,25 em março. É uma deixa nós feliz. Isso. Entendeu? Só para... Não é a visão nossa do BTG Pactual. Eita, caralho. a gente entende que o juro pode começar a cair a partir de junho ou na reunião seguinte que vai ser agosto. Então, para a gente, é entre junho e agosto que vai começar a cair taxa de juros. Mas, de novo, tudo isso num ambiente de pressão. Poxa, a gente vai ter uma... A expectativa de inflação vai continuar do jeito que está, que depende de preços lá de fora, que depende da sinalização fiscal positiva, que depende de muita coisa. Se sim, entre junho e agosto me parece hoje o cenário mais provável. Não só porque a nossa leitura, mas pelo próprio Banco Central nas suas comunicações, eles estão tentando dar esse tom duro na comunicação de combate à inflação com mais juros justamente para tentar tirar essa precificação da curva de corte para jogar um pouquinho mais para frente. Lá fora, nos Estados Unidos, o Powell fez a mesma coisa. O mercado americano já estava fazendo corte a partir de março, então o Fed Fund Rate chegava ali a 4, 4,5 e caía para 3 no final do ano, e aí o Powell, o presidente do Federal Reserve, começou a endurecer o discurso, olha, não é bem assim, blá, 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 e aí a curva se ajustou. Então hoje tem muito menos corte na curva de juros dos Estados Unidos. Me parece que o Banco Central brasileiro está na mesma linha. Ele está endurecendo o discurso não para dar mais juros do que o 13,35, porque ele deixou isso em aberto na última comunicação. Eu não acho que ele quer dar mais juros, mas ele quer botar a pulga atrás do orelho do mercado para dizer o seguinte, olha, não está tão fácil assim cortar 1% entre o primeiro e o segundo trimestre como vocês estão achando. Então, dada essa conjuntura toda, a gente acha que é ali entre junho e agosto. No meio do ano, então. No meio do ano, que aí quiser ter uma margem de erro para trabalhar. Subiu o juro, não. Daqui para frente você acha muito difícil. Mais um tapinha só para fechar ali. Ah, sim. Eu acho difícil, mas não acho impossível. Eu acho que o cenário de subir juros é um cenário onde lá fora a crise energética piora muito mais e a gente passa a sinalização fiscal ruim. Porque se essas duas coisas acontecerem, a expectativa de inflação sobe e o Banco Central vai ter que fazer alguma coisa. Cara, você está bom demais, depende mais. Pode ser, pode não ser. Mais um pouco, você já vai poder ter um canal de economia no YouTube. No YouTube, já pode ser. Você está bom demais. Já falei aqui, entre junho e agosto é que é esse link. Isso, você está bom. Mas isso oposto, isso oposto. Cara, o lado bom da história é que a discussão agora parece que é muito mais de quando cai, no sentido de probabilidade do que se vai cair. Exatamente. Então assim, cara, porque assim, o Pitch estava falando, o mercado ele é probabilístico. A probabilidade de cair hoje, ela parece que é muito maior do que era ontem. Por isso, isso já faz com que o mercado caminhe bem. seis meses, porra. Você já tem 100 anos? Não, passa rápido mesmo, porque você está falando, nós ficamos aí um ano, toda reunião alta, 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 os fundos imobiliários despencaram, as ações despencaram. E vamos colocar outra coisa aqui, para juntar só outra coisa aqui no Caldeirão. Você pega o movimento dos investidores institucionais aqui no Brasil, fundo, enfim, principalmente a Asset, eles reduziram muito a posição. Esses caras voltaram para uma posição mais ou menos ali, isso está no nosso último relatório também, está público, no mesmo nível colocado em ação lá de 2016, por ali, mais ou menos. Quando a Dilmão estava fazendo bosta. 16, 17? É, por aí. Não, mas também tem uma questão de juros, os juros subindo, aí você tem resgate, você reduz a participação, o pessoal foge para o pré, foge para o pós, você realoca, você rebalanceia ação e renda fixa e correlatos, mas disso o posto, vendeu. Então, você pega os fundos locais leves, você pega o investidor estrangeiro, também está lá no nosso relatório. Ele até vem aumentando a participação na ponta em Brasil, seja porque o Brasil está ganhando muita coisa de WO, seja porque, de fato, o fundamento também está começando a melhorar por curvas de juros, pela redução da incerteza como um todo. Dá para aumentar um pouco mais, ainda mais se lá fora continuar tão interrogação quanto está hoje. O mercado também é relativo, e às vezes principalmente relativo. Então, o Brasil no relativo ele vai bem, no absoluto parece que está melhorando, tem uma incerteza ou outra que logo mais você coloca esse negócio, equilibra, e a verdade é que o mercado é leve. E a gente está falando que ele está no mesmo preço de 2005, 2006, com dividendo mais alto ou médio. Bom, beleza, já deixei o pitch aqui. O pitch está na mesa. O pitch está na mesa. Você acha que de repente vai acontecer um rali na Bolsa? Ou vai continuar assim? Uma semaninha sobe 5 mil, aí no outro sobe, e quando o investidor acordar e tiver 150 mil, ele, puta, agora eu vou entrar na Bolsa. Então, eu queria que você cravasse a pontuação no dia 27 do 12, se você puder. Consegue? A gente fez exercício no final do ano passado para o mercado de ação, para o público também esse negócio. E lá a gente brinca, entre aspas, a gente simula um pouco utilizando variáveis de crescimento, de juros. E ali a gente faz alguns cenários. O cenário de hoje, o imposto está 115, 117. Naquela época lá, nosso número de 108 era como se você perpetuasse um crescimento negativo, real, e você ficasse com juros para sempre, a de eterno, próximo ali, acho que, se eu não lembro, acho que era 13 ou 14%. Ou seja, o pior, o worst case era. Era uns 108 mil pontos. A gente está em 117, 116. Poxa, se de fato entregar algum crescimento real para frente, porque isso também está a questão de... O crescimento mudou muito. Você precisa, e você precisa disso, pela questão de dívida PIB, também é uma valiava importante para caramba para o futuro, pela questão do rito fiscal. Se você tiver juros caindo, enfim, custo de capital caindo, a empresa se alavanca, reinveste, cresce, dar para essa bolsa ter um retorno potencial maior. A gente gosta de números, não quer? Hã? Pontuação. A gente fala em pontuação e data. Ah, pontuação e data, cara. E horário. É que o range, dois meses... Tem o range ali entre 100 e 300, não, não, não. Não, não, não. Por ali. Tem uma galera que faz esse tipo de previsão. Você falou um pouco sobre ganhar a renda, a gente falou em algumas vezes aqui sobre renda passiva. Como que vocês veem hoje os fundos imobiliários? Que o brasileiro, ele gosta de ter uma exposição em imóveis. Eu gosto mais de ter participação em empresa, mas o brasileiro, ele gosta de sentir que ele é dono de algum imóvel e receber uma renda mensal ali. Como é que vocês estão vendo os fundos imobiliários de forma geral? Vamos falar de fix, para não ficar muito amplo. Até fazer aqui o disclaimer. Nossa, é o quinto já dele. Não, mas é porque quem olha bem essa parte lá no blog é o Daniel Marinelli, que lá a gente tem uma parte 100% voltada para FIIs. A gente não olha a ação e FIIs junto. Não, digo assim, junto não é a mesma caixa. Então, eu olho, eu fico com a parte de ação e com todo, olhando o research inteiro, mas o Daniel, ele é focado nesse mundo de FIIs. E acompanhando mais os relatórios dele, poxa, acho que vai muito em linha um pouco dessa visão que a gente está falando antes de começar aqui o papo de ativos que tem. Poxa, está um baixo patrimonial, está um nível de preço atrativo e com pagamento de dividendo também, poxa, interessante. De novo, aceitaria bastante desaforo. Ele ainda tem, e os relatórios são públicos também, tem a carteira do banco lá, ele coloca bastante coisa. Ele já tem uma preferência ainda maior por alguns ativos de tijolo, o subconjunto ali, tijolo, na visão dele, estão mais atrativos. mas, de forma geral, tem um grande cara que vai fazer esse negócio movimentar. Juro. Eu acho que tem um outro... Sofreu demais. Eu acho que tem um outro ponto com o fundo imobiliário que o pessoal não tem falado muito, mas que é bom a gente ficar atento para o ano que vem, porque isso que é reforma tributária. Verdade. Ah, vai taxar. Para a ação também, né? Então, eu não sei se vai taxar. Não, assim, a ação com certeza, mas a ação eu não sei. Porque se a gente voltar para 2019, quando o papo estava quente no segundo semestre, foi retirado o fundo imobiliário. É verdade. Porque o tamanho do mercado hoje de fundo imobiliário, ele ainda é pequeno. E se você taxar isso, o que vai dar de receita para o governo não é nada. Então, assim... Você se queima à toa, né? Será que vale a pena você taxar um mercado que está crescendo? E se eu taxar, eu não vou ter praticamente nenhum ganho aqui de arrecadação que vai fazer a minha diferença no meu primário, entendeu? E é um mercado que ajuda a financiar a construção civil, né? Exato. Então, assim, eu acho que a gente tem que ficar bastante atento à reforma tributária porque não acho um cenário de cauda a gente ter tributação em ações e continuar isento em fundo imobiliário. Eu acho que esse pitch de reforma tributária pode ser um bom pitch para a IFIX no próximo ano. A gente vem de 12 semanas consecutivas de aumento no IFIX, passando de 3 mil pontos, né? O investidor dormiu muito... Cara, eu ganhei muito dinheiro porque... O que que acontece? Porque você já tem muito dinheiro. Eu já falava antes porque eu já tenho muito dinheiro. O investidor, quando a gente começou a ver um cenário de queda nos combustíveis, ali estava claro que a gente teria uma deflação na frente. E também estava claro o seguinte, não ia continuar com essa inflação. Então, em algum momento, você vai ter uma deflação mensal para que se ajuste no ano. Então, a troca de sair um pouco, não é girar a carteira inteira, mas de sair um pouco de recebíveis para tijolo, a coisa de 3 a 4 meses atrás era um negócio quase óbvio, né? Você teria uma queda no rendimento dos CRIs e um aumento no tijolo do valor da cota, né? Porque estava muito depreciado. Então, os fundos imobiliários, muita gente acha que é um segmento enfadonho, chato, onde você não consegue ter um ganho também na valorização das cotas só no dividendo, o que é uma besteira. Pode não ser tão dinâmico quanto ações, né? Que é sobe 20, sobe 30, Banco do Brasil subiu 35, aí paga dividendo, aí você vem, não tem essa dinâmica. Mas 3 a 4 pequenas trocas no ano, que às vezes você faz de alocação, coloca aqui, coloca ali, pode ajudar muito na carteira. E aí, de repente, uma carteira que te geraria 8 a 9% no ano mais inflação pode te gerar 11, 12, 13 mais inflação. Cara, que é um ganho astronômico. Em vez de tu acha que é pouco, 12, 13 ao ano mais inflação. Chupa a mão. Cara, isso é um negócio assim, se você conseguir é estratosférico. Ainda mais por causa da inflação. Exatamente. Porque os fundos imobiliários não é uma coisa em real time, né? Tipo, ah, você vai ganhar inflação o tempo inteiro. Mas os imóveis são assim no Brasil, né? Eles ficam parados, 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 aí de repente eles dão aquela porrada o preço vai lá em cima e a coisa continua. Eu também prefiro o tijolo hoje em dia. Tem ainda alguns fundos imobiliários de escritórios muito depreciados, baratos, o segmento apanhou, o home office ia vir pra ficar, ia todo mundo trabalhar em casa nos Xavier Vídeos, né, Pit? Todo mundo lá quietinho no home office. E aí a coisa, a coisa mudou, as pessoas estão voltando pros escritórios. Então, eu gosto muito de tijolo, o shopping deu muito dinheiro nos últimos meses também. É, tem uma discussão que é similar a essa coisa do tijolo que serve pra ação também, né? Pega segmento de shopping, por exemplo, que é a discussão do, cara, quanto custa pra você replicar aquele ativo, né? Que é o valor de reposição. Quanto custa pra você replicar um shopping? Um Goatemi, por exemplo. Que era, enfim, a gente até discutiu... Tá com God Compra? Não, esse aí a gente até tá restrito. Mas eu digo assim, a gente discutiu muito sobre esse aspecto, porque em certo momento do mercado ali, na época de Covid, principalmente, esses ativos, eles foram dizimados. Todo mundo, foi o ponto do chá, de ah, ninguém vai voltar, enfim, ninguém, acabou, vai ser tudo online. E aí o mercado naquela discussão de perpetuar, que eu tava falando, de perpetuar o status quo, você deprime demais o negócio. Shopping vai acabar. Shopping vai acabar. A gente brasileira não curtia esse lado, fazia um rolezinho. É, e volta e meia, cara, mas sabe que é engraçado? Volta e meia, a gente recebe essas perguntas de, principalmente porque nos investimentos estrangeiros, nos Estados Unidos, o shopping, já tá morrendo. É, deixou de ser um business importante. Pessoal, por que aí é diferente? Bom, que nós é Brasil. Não, aqui tem N coisas, tem a questão de segurança, tem a questão de lazer, o shopping não é só... Acondicionado. Também, tem N fatores, tem uma cultura, na verdade, que ela tá ligada à existência do modelo do shopping center. Mas, a gente fez essa conta pra vários ativos, às vezes tinha empresa listada que você pegava um ativo que ele tava valendo basicamente a empresa inteira. Eu já sei de qual que você tá falando. Chegando no momento mais agudo, mas no momento mais agudo, isso aconteceu de fato. Por quê? Porque o mercado ele é assim. Só que nessa hora... Ele é maníaco depressivo. E, às vezes, é otimista demais. Você tem que saber o momento de calibrar essas questões. Eu tô vendo aqui, dando uma olhada nos fundos imobiliários, a coisa de uns quatro, cinco meses. Quase todos estavam negativos. E agora, você vê resultados assim. Eu tenho um de hotel que tá com 26% de alta. Era um case óbvio, quer dizer, os hotéis ficaram fechados dois anos quase, ganhando pouco dinheiro. o valor despencou. Você tem poucos fundos desse segmento, mas tem um que são quase 450 quartos de hotéis. Rede Ibs, esses hotéis de negócios, né? Pô, ficou sem pagar. E aí, de repente, ele avisa, olha, daqui a uns dois, três meses, eu voltarei a começar a pagar. Um negócio óbvio ali no mercado de fundos imobiliários, de repente, sobe 25%. Quer falar o ticket? Pra gente se... HTMX11. E depois, os outros fundos que estão com 10, 15, 12, aqui de alta, todos ou de logística ou de shopping. Dois segmentos que apanharam muito. Parece que o mercado tá voltando a acordar, né? Cara, pô, é o negócio shopping, realmente, que vocês falaram, uma coisa, não ia ficar pra sempre fodido. E os shoppings também, isso é bom pra turma saber, olha nos relatórios do próprio fundo imobiliário, né? Eles foram obrigados a dar muito desconto pra não perderem as lojas. E esse desconto agora não é mais necessário. Então, eles tiveram um fluxo de entrada menor, mas o mais importante, até falei quando começou a crise, o shopping tem que dar desconto pra manter o lojista vivo. É muito mais fácil do que você tentar pegar o novo, né? É melhor não ganhar nada, mas não ter a vacância. E aí, agora, as pessoas estão começando a voltar a pagar. E se nós tivermos uma Black Friday boa e um dezembro bom, isso pode impactar muito no shopping, tanto nos fundos imobiliários, quanto nas empresas de shopping, né? Multiplan, Iguatemia, essas outras... Cara, tem empresa de capital aberto que já divulgou prévio operacional. E veio porrada? Veio super bem. Opa! Animal. Pode esmalar? Tickers, tickers, tickers. Ticker, um códigozinho. Não. A primeira letra, né? Começa com B. Começa com B. Não, é público. Se vocês procurarem aí, bota aí prévio operacional, empresa do shopping center, vocês vão achar. Enfim, já é um indicador. E, putz, a gente tem visto as próprias empresas. E outro ponto, né, galera? O movimento de shopping, o shopping é basicamente pô, ele é varejo, né? Tem serviço também, mas o limite é isso. Você também tem a própria discussão de consolidação de mercado, o que está acontecendo. Isso está acontecendo. O varejo, ele continua sendo muito pulverizado, mas ele está se consolidando. É lento, às vezes. É meio quieto, um processo. É meio amoroso, né? É chato. É, só que depois da pandemia, esse processo, ele acelerou. M&As. Quer falar de um pra nós? Lojas que saíram. Você acha que vai ter uma consolidação, por exemplo, de players de shopping? Porque tem pouco, né? Nesse caso, três, quatro empresas, assim, de... É, acho que eles estavam em bolsa, sim. É. Enfim, putz, é difícil. Acho que não pode falar. É, não pode. Não pode. Não, é difícil dizer. Não, porque eu não sei se é trivial, realmente. Não sei mesmo. A gente pega condição civil lá atrás, teve tentativa de consolidação. Enfim, é que o meu ponto é que, de fato, a parte de consumo e varejo, principalmente o varejo, que é vestuário clássico, pô, tinha muita pequena e média empresa que, infelizmente, pela questão de pandemia, teve que encerrar suas atividades. Só que ficaram pontos. Bons pontos de loja. Então, e, talvez você... Você acha que pode vir uma loja as Renner e arrematar todo mundo, basicamente? Não, não acho que arrematar o ponto. É, sair pegando isso a... Pode ser, ter um ponto, mas, digo assim, às vezes você não precisa fazer nada. Às vezes é só o processo natural. Cai no teu colo, né? Você só ganha market share porque o mercado encolheu, basicamente. Porque tem gente que teve que, por motivos infelizes, teve que sair. A Renner, por exemplo, é um player que apanhou, né, na bolsa. Deu uma apanhada. Normal, né? Juro caro, vale... Ah, sabe um ponto que a gente esqueceu de falar que vocês podiam colocar também? O desemprego caiu muito e nós passamos pela primeira vez de 100 milhões de pessoas empregadas. Esse impacto na economia ainda não entrou tudo, né? Não sei se vocês querem falar. Pode ser. Sim, não entrou tudo, mas tem um ponto importante, né? O rendimento real do trabalhador no Brasil caiu demais no ponto da inflação. Então, ele está, de fato... O poder de compra. Que reflete em poder de compra. Está crescendo, mas nos últimos 12, 18 meses, caiu demais. Então, a gente está em lows históricos de rendimento real do trabalhador. Então, isso, a gente vai precisar esperar crescer para ter um potencial de consumo maior. Mas esse papo de desemprego, eu acho, assim, fundamental, porque isso impacta em muitas premissas super importantes para definir inflação, juros, qual que é a taxa de desemprego estrutural da economia. Parece um papo muito distante no investimento, mas se a gente entender que a taxa de desemprego estrutural da economia é menor do que a gente está imaginando, pô, talvez a atividade seja mais dinâmica do que a gente está imaginando. Será que a reforma trabalhista lá atrás está fazendo defeito e agora é por conta disso... Tipo que tem um delay, né? Tem um delay. A questão é do delay. Pô, alguns países europeus fizeram uma reforma trabalhista, a Alemanha fez, e tem alguns estudos que falam que demorou cinco a seis anos para aquela reforma fazer um efeito e baixar a taxa estrutural de desemprego de uma economia. E no Brasil, pô, a gente fez em 2017, não me engano, a reforma trabalhista. Tudo bem, caiu muito o desemprego porque abriu o serviço, o serviço tem a maior parcela da economia, contratou muita gente. Mas, poxa, assim, é a queda mais vertiginosa do desemprego da série histórica desemprego do Brasil. Será que não tem efeito também nisso? E se tiver, poxa, será que então o crescimento ano que vem não é maior do que a gente está imaginando? Pô, e aí tem mais um auxílio gigantesco que está chegando também na conta, que vai ter um impulso fiscal. O impulso fiscal tem impacto na atividade para cima. Será que não vai bombar ainda mais o setor de consumo de varejo? Enfim, então, acho que são questionamentos assim, bem importantes. Caceta. Falando em consumo de varejo, vocês acham que as varejistas brasileiras elas tendem a sofrer um pouco? Porque a margem líquida dessas empresas são muito apertadas, né? Foda-se, você vai comprar um fogão da Brastemp na Fast Shop ou nas Casas Bahia. O cara tem que gerar muito. E o cara tem que ganhar na quantidade ao invés do preço, né? Vocês acham que vindo grandes players para cá, como já... Eu não consigo sair na rua sem ver uma vanzinha do Mercado Livre grifa-texto lá. Vocês acham que isso tende a dar uma zoada no varejo brasileiro, assim, tipo Magalu? Cara, acho que o varejo online assim que você tem hoje... Sim, você teve... Bom, os players já estão há algum tempo, né? Você teve Shopping que entrou recentemente, mas os outros já estão... Amazon, enfim, Magazine Luiza, todos esses caras já estão há bastante tempo. Tem uma questão aqui aqui no Brasil que não é trivial que primeiro a questão de logística, mas principalmente a questão tributária. Assim, até o... O gringo se espanta a hora que chega aqui e vê um livro desse tamanho. É, é verdade. Até ele chegar... O cara chega feliz e vai embora. Onde é que eu vou colocar o centro de distribuição? Nossa, se você colocar aqui nesse estado, então, a líquida está aqui. Mas se você colocar para cá... Não, mas se você colocar aqui, a logística tem que ser feita... Então, não é trivial também. Tem esse aspecto. Teve um monte de banco que veio tentar operar aqui e vazou rapidão, né? Por causa dessa complexidade tributária. Então, isso. O Brasil é complexo. A verdade é essa. Não é para amadores. Exatamente. O Brasil nunca foi. Mas, enfim, principalmente na parte de logística e tributação, não é... A tributação é o pior do mundo desse parado. Não é trivial. Então, o cara chega, ele entra e fala opa, caramba, o cara já está aqui, o cara já está aqui, o cara tem um centro de distribuição aqui, mas relacionamento, né? Empresas... Enfim. Então, tem N discussões que até você conseguir colocar de pé de fato, poxa, a não ser que você tenha realmente muito bolso fundo, que era o jargão de mercado, investir bastante, o que a gente chama de queima de caixa, você vai ter que queimar muito caixa até você se posicionar, conseguir bater com os players que já estão aqui instalados. É um processo. Se você tiver um bolso fundo nesse ponto, só que qual é a nossa visão? Que no mundo onde o custo de capital, juros, está infinitamente mais alto do que no passado, não é trivial, mas você toma... O cara não vai querer tomar o risco. Então, a gente acredita que esse pessoal que está aqui atualmente, provavelmente vai ser, assim, o pessoal que vai ficar... Dizimado. Não, eu digo assim, os players atuais, eles são eles que vão brigar entre eles pelo ganho de mercado. Parece que está bem definido. No Valejo de Vestuário, a gente acha que é diferente. Você tem a... Você tem a presença também... Agora, eu sempre confundo a... C&A. Não, eu digo assim da... Você teve lá atrás uma empresa, enfim, esqueci o nome. Entrou e saiu do Brasil, enfim, mas... Mas eu digo... O cara deixa a idade transparecida. O Valejo de Vestuário, ele é muito bem definido. Mas o meu ponto é, ele é muito pulverizado. Aqui a gente não tem essa noção. As empresas de capital aberto, me perdão do número cravado, mas elas respondem aqui, grosso modo, por 5 a 10% do varejo total. Eu vou falar em português a Forever 21, né? Para o pessoal entender que entrou e saiu. Fala inglês, mano. Não, não, não. A pessoa não entende. Pô, a gente não fala inglês. Cara, você está ofendendo O meu ponto é, não é trivial, cara. Não é trivial operar no Brasil e não é trivial você também entender o consumidor, o comportamento do consumidor aqui, talvez, assim, e o teu giro sobre o ativo, você precisa de logística, né? Pô, como é que eu sei que naquela loja, aquele estoque, ó, naquela loja que fica no lugar tal, lá sai muita camisa amarela. Então, eu sei que lá eu tenho que jogar muita camisa amarela. Ali sai muita camisa, pô, sei lá, azul. Jogar muita camisa azul para cá. Mas no meu estoque consolidado, eu estou vendo como é que eu otimizo esse negócio. Até você implantar, botar esse negócio todo de pé, cara, é um processo demorado, não é trivial. Sim. Entendeu? Fala alguém que saiu com o rabo no meio das pernas. Forever 21? Não, eu acho que a Forever 21. Forever 21 saiu. É isso que você falou, ainda tem um outro ponto importante, que tem a ver com os fundos imobiliários de logística, porque eu acredito nesse segmento que é a história do last mile, da entrega urgente. Então, que nem o Pete disse, pô, o Mercado Livre, eu compro muito o Mercado Livre. Você tem uma opção de clicar num botão receber hoje ou receber amanhã. Não, full, não sei o que lá, como é que chama? É, mas tem lá ainda receber amanhã, receber hoje, tá tudo muito urgente. Então, a Via, a Magalua, os caras têm que brigar num mercado onde você carregar um passivo com uma Via carrega, por exemplo, que soltou lá, tirou um esqueleto de dentro do armário de 800 milhões de passivos trabalhistas a coisa de dois anos. Quer dizer, você carregar isso tudo é complicado quando você tem players com uma dinâmica muito grande. O Mercado Livre é impressionante, né? O Mercado Livre é impressionante. Mas eu gosto também do varejo, né? Eu gosto do varejo. Mas você faz trade, né? Você não quer rodar varejo. Não, porque o varejo sempre acaba ao longo do tempo, né? Nesse caso do varejo sempre quebrar, a gente pode ter um diferencial daqui pra frente quando eu olho pra uma Amazon investindo muito na nuvem, ela pegou o dinheiro que ela ganhou no varejo, tá diversificando negócios, aí ela também não fica tão dependente de ganhar 0, 10% em cima de um livre. Então, tudo bem. Nos últimos séculos, o varejo praticamente sempre quebrou, mas talvez nós temos esse diferencial. Até quando eu olho pra Magazine Luiza, você vê que ela comprou canais do YouTube, né? São canais que fazem review de produtos e ela já vende o produto direto do review. Então, eu acho que o único disclaimer, já que todo mundo fez disclaimer, menos eu, é que o varejo Ela comprou seu canal, né? É, o varejo ainda não. O varejo sempre quebra, só que o diferencial hoje em dia talvez seja essa possibilidade de novas. Pô, a nuvem é importantíssima já pra Amazon, né? Não sei se vocês querem finalizar aí. Amazon Web Services, né? É, lá fora, de novo, não tenho o número de cabeça, mas o AWS hoje, ele representa no São Tangarado uma boa parte, são todo, até porque também teve a questão de pandemia, então o varejo da Amazon, lá fora, ele acabou ficando menos relevante via AWS, mas aí tem uma questão também de, pô, do momento no tempo, mas essa questão, acho que mais importante do que isso, esse teu ponto que você falou de canais, acho que principalmente é entender quem é o teu consumidor final, que ele é, e você citou um ponto muito bom que é o fato dele ser muito mais hoje imediatista, assim, você tem que entregar rápido, então tem muita empresa, né, que hoje você faz, você coloca a coleção, né, o que você está fazendo de coleção de roupa, você bota isso online, né, você coloca isso na rede, a pessoa olha, poxa, legal, gostei, né, tem, beleza, pediu, chegou na sua casa no dia seguinte, então essa discussão do consumidor, de estar tudo muito acessível, ele saber que está acessível, né, de uma forma rápida, num tempo que para ele não gere a ruptura da venda, que é isso que o varejo não quer. Ele ficar mimadinho, digamos assim, está todo mundo meio mimado, nesse sentido. Está mais exigente. Exigente. Está todo mundo mais exigente. Olha para a câmera 1, chama de mimado. O consumidor está de fato muito mais exigente, subiu no sarrafo muito nisso, entregar rápido, ter a peça que ele quer, não ficar no carrinho, aquela coisa toda, você está comprando online, putz, e ficou no carrinho, largou, por quê? Porque não tinha o que eu queria, o preço eu não gostei, a condição de pagamento não é o que eu queria. Então, todas as empresas estão de fato fazendo o máximo possível para que você não tenha essa ruptura. E aí tem o ponto que o Pitch também comentou, a margem de varejo, a história principalmente, se você não olhar o online físico, ela não é uma margem alta, quando você opera bem, você opera ali 10, 12, 13%, margem líquida, é um business por definição um pouco mais apertado, não é um supermercado que é uma margem líquida pequenininha de um dígito, mas é um business apertado, concorrência, giro sobre ativo, consumidor exigente, sortimento tem que estar ajustado, logística perfeita, não é trivial. Agora, eu acho que as empresas, as listadas por definição, elas já tem uma vantagem competitiva, tem acesso a capital, mercado de crédito, pode fazer o follow-on em bolsa. Pode usar a loja física como o Last Mile, como o Seanan falou, Exatamente. Então assim, a arquitetura é diferente, por natureza, ela já tem uma vantagem competitiva bem maior, né? Acho que foi isso, falamos sobre vários pontos aqui, diferentes, aguardamos vocês de novo no meio do ano que vem, no dia que vai ser livre. Ah, quando a gente falar que ele errou os juros. Isso, errou os juros. Aí a gente traz o convidado para ofender. Para ofender ele, é isso, Pitão. Temos jabá? Hoje eu não tenho jabá. Temos jabá da Finclass, do Real, a Ruína, está em cima da careca do Charles aí. Vai meter um cabelo, né, Charlão? Vou meter dezembro. Vai meter dezembro? Eita, nós, que maluquice. Dezembro. Só o Minoxidil não deu conta. Não? Não deu conta. Só deu erro. Só deu erro. Fiquei em broxa e não fiquei com cabelo. Legal. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Broxa e careca. Mas é isso. Queria muito agradecer aí. Tamo junto. Pede as redes da galera, né? Fala aí as redes de vocês. Fala aí as redes de vocês. O que eles vão encontrar vocês? É arroba Álvaro S. Fração. Então, para tudo que é de macro aí, alocação, renda fixa, a gente está falando lá um pouquinho. É. Eu não sou tão ativo quanto os caras. Você está no Minoxidil também. Já faço o último disclaimer. Mas é arroba Bruno Lima, underline ações, acões, né? Lá no Instagram. Não sou de novo. Não sou ativo, tão ativo quanto os caras, mas de vez em quando deixou. Você não é blogueirinha. Você é um cara que trabalha mesmo. A gente tem ali um monte de conteúdo também lá no banco. Tem redes do banco também. Tem redes do banco, tem morning call, tem sala day trade, tem fechamento de mercado, tem as carteiras recomendadas. Tem muita coisa que a gente faz lá. A visita tem redes do banco, tem muita coisa lá, muita coisa legal. Tem conteúdos na parte de ações de equity, de research macro, FII. Pô, tem muito mais coisa lá. Muito mais coisa interessante do que a gente falou nem um centésimo aqui. Beleza. É bom que dá um gostinho de quero mais, né? Pra voltar mais pra frente. Bom, ninguém deve estar querendo me achar, mas quem quiser estiver perdido aí. Economista Sincero. Já vá, já vá. Siga o ele. Siga o ele. Economista Sincero no YouTube. No Instagram, charles.vix com um W. e com todas as outras redes sociais até no Orkut. Você, Pitão. Eu tô só no Orkut mesmo, o Lucas Pitch. Lucas Pitch no Instagram e Pitch Money no YouTube. Vamos tomar um negócio? Vamos lá, é isso aí. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu.